Tira sua calcinha e joga na minha cara O dia só começa quando entra a madrugada Onde tem noite em firme, o amante lá é pernotado Uma linha só de ouro e nove que são de prata Ela joga com o madrim, até debaixo da água O diaval da vi, mas hoje amo pai Cansei de contar dinheiro, comecei a contar mulher Vogo magnata, virei ri do cabaré Gosta do jeito marrento, eu adoro bandido Quer dar um rolê de nave junto comigo E tirar uma sep dentro do esportivo Só não vale falar que eu sou seu marido Já que eu tô pagando, você desce pra mim Não derrubar uma gota, ela engole tudinho Faço dizer que me ama, quando envolve muita grana Queria ver quando eu tava sem dinho Já que eu tô pagando, você desce pra mim Não derrubar uma gota, ela engole tudinho Faço dizer que me ama, quando envolve muita grana Queria ver quando eu tava sem dinho Amiga, esse pai vai muito cachorro Mas ele me pega de um jeito tão gostoso De onde eu tô pagando Tira essa calcinha e joga na minha cara O dia só começa quando entra madrugada Onde tem noite e ferva, o amante lé pernoitado Uma aliança de ouro e nove que são de prata Tira essa calcinha e joga na minha cara O dia só começa quando entra madrugada Onde tem noite e ferva, o amante lé pernoitado Uma aliança de ouro e nove que são de prata Ela vai jogar pro madrinho, até debaixo da allow O diabo é o Davi, mas hoje amo o pé Cansei de contar dinheiro, comecei a contar mulher Vogo magnata, virei ri do cabaré Gosta do jeito, marrento, adoro bandido Quer dar um rolê de nave junto com mim E tirar uma selfie dentro desse portinho Só não vale falar que eu sou seu marido Já que eu tô pagando, você desce pra mim Quando eu dou uma gota, ela engole tudinho Faço dizer que me ama quando envolve muita grana Queria ver quando eu tava sem jeans Já que eu tô pagando, você desce pra mim Deu uma gota, ela engole tudinho Faço dizer que me ama quando envolve muita grana Queria ver quando eu tava sem jeans Tira essa calcinha e joga na minha cara O dia só começa quando entra madrugada Onde tem noite e frio, o amante já tem na casa Uma aliança de ouro, inox, tão de prata Ela joga com madrim, até debaixo da araca O diabo é o Davi, mas hoje amo o pé Cansei de contar dinheiro, comecei a contar mulher Vogo magnata, virei ri do cabaré Gosta do jeito, marrento, adoro bandido Quer dar um rolê de nave junto com mim E aí